Salve, salve, caminheiros e caminheiras! Estamos aqui mais uma vez, fazendo um vídeo de comida. Eu sei que o canal é de viagem, a gente quer mostrar o destino, mas o gordinho não consegue parar de comer. A gente chegou num restaurante e pediu uma comida, porque a gente tá cheio de fome, e ia começar o vídeo. Mas as coisas aconteceram muito rápido e a mesa tá cheia. A gente acabou de sentar. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos comer! O prato de hoje é o bibimbap. O bibimbap é um prato típico da Coreia do Sul, um dos mais típicos, na verdade. Ele é, tipo, representante da cultura sul-coreana. Na verdade, coreano, total, porque na Coreia do Norte ele também come o bibimbap. E a gente tá comendo aqui em Jongju, porque Jongju é famoso pelo bibimbap cru. O bibimbap, bem, vocês viram aí na imagem, ele é basicamente um arroz misturadão com um monte de coisa. Por que o bibimbap é uma comida tradicional aqui? Basicamente ele é a comida simples, a comida de quem não tem muito dinheiro, porque são picadinhos, né? São coisas picadinhas, às vezes a coisa que tá sobrando, o vegetal que já tá estragando. E aí a galera mistura e tempera e come assim. E hoje em dia é a comida tradicional daqui servida em restaurantes tanto os mais baratos quanto os mais sofisticados. A gente tá em um médio. A gente vai colocar o nome do restaurante aqui porque a gente não sabe pronunciar direito. E como sempre na Coreia, seja lá o que você for comer, vem um monte de acompanhamento. Tem um monte de coisa picante. Isso aqui é caranguejo. Caranguejo inteiro. Eu sou alérgica a caranguejo. É bom isso. Isso aqui é nabo em conserva, broto de feijão, saladinha, isso aqui não sabemos ainda. Já tô comendo enquanto ela tá tomando. E a gente pediu pra acompanhar também, pra manter as tradições, essa bebidinha. Como fala o nome? Makkoli. Makkoli. Quem viu nossos bebidos da Coreia do Norte, viu que a gente tomou isso lá. Quem viu nossos bebidos da Coreia do Sul, viu que a gente também tomou isso aqui. É uma bebida típica aqui da Península da Coreia. É, o Makkoli ele é uma bebida fermentada de arroz, né? De arroz. E ele tem mais ou menos a graduação alcoólica da cerveja, assim, 5% mais ou menos. E é gostosinho porque ele tem um gászinho e é gelado, ó. É esquisito, mas é bom. O prato tava bonitinho. Mas eu já fiz isso aqui, ó. Misturei o negócio todo. Porque a lógica é, você pegar o avô esquente e misturar com umas coisas frias que estão por cima e cruas. E dar esse gosto diferente. Tem umas coisas aqui na Coreia que você olha tipo isso. Parece só uma aguinha com um broto de feijão dentro. Aí você toma e é cheio de sabor. Não sei de onde vem o sabor das coisas aqui, mas tudo é saboroso. Pimenta não pode faltar aqui na Coreia do Sul. Tipo, as coisas já vêm apimentadas, mas eles trazem mais pimenta pra você. O bibimbap, ele é uma comida muito comum, era muito comum na zona rural da Coreia do Sul. O que é prato de pobre. É isso. Mas com o tempo, hoje em dia, tipo, os coreanos já não comem mais tanto isso no dia a dia. Não cru pelo menos. Normalmente eles comem cozido e tal. E junto com o bibimbap, que é o outro prato daqui da Coreia do Sul, eles são os representantes da culinária coreana. O bap, que está presente nas duas palavras, significa arroz. Então esse bibimbap aqui é tipo, uma tradução seria tipo mexidão de arroz, alguma coisa assim. Mexidão de arroz com vegetais, algo do gênero. E o bibimbap, eu não sei o que significa, mas ele é aquele arrozinho que a gente sempre mostra também que a gente come. Tem na loja de conveniência e tal. É bem barato e bem comum aqui na Coreia. Já o bibimbap, ele não é nada barato. Esse aqui que a gente está comendo, ele custou 13 mil por uma pessoa. A gente viu em alguns lugares, a partir de 6, 7 mil você come, só que ele é bem simples. Muitas vezes quase sem carne. E a carne de qualidade mais respeita. E tem outros restaurantes bons e recomendados por 10 mil. Só que daí todo mundo reclama que a posição é pequena. E a gente gosta de comer bastante. E a bebida, a gente não conseguiu ver direito no cadáver. A gente ficou com medo quando ela trouxe a garrafa inteira. Mas custa 3 mil. Garrafa de 750 ml. Então está justo, valendo. A gente já falou que na Coreia do Norte o bibimbap também é super típico. O kimbab também é. E quase todas as comidas que a gente está comendo aqui na Coreia do Sul, que são da Coreia, tem lá. O que acontece é que os países só estão separados há 70 anos. Então, as coisas tradicionais, eles dividem assim. Tipo, as roupinhas aqui, o hanbok, que é a roupinha que o pessoal sai na rua. Na Coreia do Norte eles também usam as suas roupas. O vestido tradicional de princesa, né? Esse prato é da dinastia Johnson. Que é uma das dinastias mais importantes aqui na história da Coreia do Sul. Falei errado, né? Ela é uma das dinastias mais importantes da península da Coreia. Depois que as Coreias se separaram, não teve mais dinastia. Então todas essas comidas tradicionais, dinásticas, são das duas Coreias. Então se você for ver lá nos nossos vídeos de comida da Coreia do Norte, que a gente também tem vídeos da Coreia do Norte, óbvio que são os gordinhas que não param de comer uns segundos. A gente comeu até sopa de carne de cachorro na Coreia do Norte. Se você for ver os vídeos lá, você vai ver um monte de comida que a gente está comendo aqui também. Preparado um pouquinho diferente e tal. Mas tipo, o bimbab de Pyongyang, da capital da Coreia do Norte, é reconhecido como um dos principais, assim, um dos mais típicos da Coreia. Acabei de brilhar a ver também a cultura. Mas principalmente a gordice. A bebida é fermentada. Tem um cheiro super forte. Tem. Cheiro radinho. Comer de fruta, alguma fruta. Uma fruta que você não comeria. Um cheiro meio ócreo. Não sei. Mas ele é um pouco ácido. É bem ácido. É, o gosto da fermentação. É bem ácido. Tem o gás, né? Então quando você toma, dá uma sensação estranha na boca e depois fica um gostinho bom. É. Quando você vai tomar, vem a garrafa e ela vem toda decantada. Você tem que balançar e tal. No copo também, fica decantando o tempo todo. E depois de você balançar, você tem que esperar um pouco. Ela se coloca não abrir na hora. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas é curioso que o Quinti, por exemplo... O Quinti é a selga em conserva. Mega temperada também. E eles comem todas as refeições. Eles comem Quinti no café da manhã, almoço e janta. E eu li que é bastante saudável até. E ele vem nesse molho vermelhão assim. Só que não é super apimentado. É bem suave. Eu não gosto de pimenta. Mas eu adoro o Quinti. Porque é gostoso. É com muito sabor. Tem essa cor assim, mas não é pimenta. Não é tomate. Não sei o que é. Mas não é super picante. E é muito bom. Ele comentou que muitos pratos aqui, tradicionais, né? Levam arroz. Quando a gente vai comendo arroz, a gente aproveita. Porque o preço do arroz no supermercado, gente... Meu Deus do céu. Muito caro. E a gente não entende. Porque comida barata tem arroz. Não sei. Tem alguma coisa que a gente não entendeu sobre esse país ainda. A gente às vezes paga caro na comida, mas... Pô, a gente é normal. A gente tá rodando o mundo. Cara, tipo... De vez em quando a gente tem que abrir o bolso um pouquinho, né? Assim... Foi triste, mas... Queria que tudo fosse barato. Mas senão a gente não experimenta as coisas. E assim a gente vai dando a volta pelo mundo. É isso aí, galera. Estamos aqui de barriguinha cheia. Pagar a conta e ir pra casa agora é descansar. Se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever pra acompanhar. Tchau, tchau. Tchau.